E aí vocês já estão tendo com o Márcio Um dia bom só de um vlog mas é um vlog Mostrar porquê? Ai hoje para mim não é nada porquê Porque o Youtube Hoje em dia Oh eu até estou aqui sentado na sinita Porque estou cagando ok? E hoje o vídeo vai ser sobre cocó Porque o Youtube Você é Youtube Você está numa Numa grande cocó Porque eu tenho feito vídeos De comédia O Youtube não tem aceitado estes vídeos de comédia Porque eu tenho Tentado fazer Como é que eu vos digo? Eu tenho tentado fazer direitos E não dá Porque o Youtube Ele está Como é que eu vos digo? Ele está uma bosta Porque Porque Eu faço vídeos de comédia No Youtube Eu não faço vídeos Sentados a cagar Eu quero ir para a banheira Eu quero ir para a banheira Está bem? Eu vou ficar aqui em rolar Banheiro para vocês Aqui é o começo Vejo na verdade É livre Mas ok? Inscreva-se no meu canal Aqui Aqui em baixo Aqui em baixo Por que Por que? Porque Todo dia tem vídeo Ou de games Ou falar sobre animais Porque eu tenho feito vídeos sobre animais Não tenho feito mais vídeos de comédia Há gente comédia mas não é como eu fazia antes Porque o Youtube Está me amarelando os vídeos Ok? E tipo Por exemplo Tenho aqui Por exemplo Faço de conta que isto Como eu dei uma espada Ok? Pronto Ou então faço de conta que eu tenho aqui Que Que traz o cenário de espadas O Youtube Já amarela o vídeo E continua o mesmo Por isso Rapaziada Já vos digo uma coisa Este vídeo se for muito curto É por causa do YouTube Ok? Por que? Porque o Youtube Estou vendo um filme Está vendo um filme Ok? O Youtube O que é que ele tem feito? Ele tem feito tanta coisa Mas tanta coisa Para o meu corretor Mas eu Sou mais parte do Youtube O Youtube para mim Ele é só um canal O Youtube é só um aplicativo de entretimento Como é que eu vos digo? Como é que eu vos explico? Tratamento isto é Tratamento para vocês aí em casa E eu Para me entreter com vocês Tratamento Porquê? Primeiro O Youtube é um entretimento Segundo o Youtube é um diversão Terceiro o Youtube O Youtube diz Que se eu fizer uma coisa ruim E eu te motivar vocês Quarto O Youtube diz que Se aparecer um canal de espadas Já é Tipo Tipo Maldição Mas não é maldição Tipo Não sei explicar Tipo A maldição Tipo Eu te motivar Para matar alguém Ou uma coisa assim Quinto O Youtube não sei Nada de Tudo o que é armas Tudo o que é Para Tudo o que não é Propre Para O Youtube está cortando Tá É verdade Ok O Youtube Ele está cortando aos poucos O Youtube Ele por mim Ele perde o meu voto Ele perde o meu voto porque O Youtube Ele está cortando tudo Praticamente E eu Se eu quiser fazer um vídeo Sobre armas Ah Eu estou muito a cortar Vídeos Sobre motos Ah Eu estou tendo Ah Uma Merda Youtube Se tu quiseres Amarlar Este vídeo Amaral Estou-me cagando Ah Porque Estou ficando irritada Com vocês Youtube Vocês não Rapaziada Eu amo Se for-lhes a ver este vídeo Eu não estou chateada contigo Eu estou chateada com o Youtube O Youtube O Youtube O que me incentivou mais A fazer vídeos E Alguns amigos meus também me motivaram A fazer vídeos Ok E tipo Eu não estou tendo para fazer mais vídeos Porquê? O Youtube está marrelando todo o vídeo E se fosse um vídeo aqui Na porra da banheira Ou o Youtube O que é que faz ele corta? Porquê? Eu não sei Eu não sei Agora vou estar com vocês Ali Comigo a comer Ok? E se não Comigo a comer Comigo Se escapam Imagina Eu sou um dia Deixem-me um vídeo no Youtube É porquê É porquê o Youtube É porquê o Youtube está marrelando os vídeos Ok? E bom Este foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Eu deixei muito like aqui em baixo Porquê? Porque assim vai me motivar a trazer mais vídeos Ok? Eu vou me motivar a fazer o que? Deixar o Youtube do lado e gravar o vídeo só porque eu gosto Ok? Porque o Youtube Eu comecei a fazer vídeos para o canal porque eu gosto de fazer vídeos Não é por causa da grana Não E nem sequer recebo um centavo Nem sequer recebo um centavo Nem sequer recebo um centavo E se vocês quiserem ver mais vídeos Eu ganho ou algo assim Comitem aqui em baixo Comitem Mas com força Quero E a meter 30 subscritores Porque se chegar a 30 subscritores Porque se chegar a 30 subscritores Porque se chegar a 30 subscritores Eu trago os novos jogos Ok? Trago mais jogos do que para vocês Ok? Então depois Deixem-me deste vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já soube Deixa o like Estamos juntos Até o próximo vídeo Fui Rapaziada Só vim aqui no final do vídeo Porque eu esqueci E estou cagando outra vez Eu vim aqui no final do vídeo Porque eu esqueci De dizer que o instagram está aqui em baixo Na descrição do vídeo Ok? E Contem aí em baixo Se vocês querem mais vídeos E no instagram Eu sou um tipo Um ponto oficial Pensem o meu pedido Porque eu vou fazer mais vídeos Tipo Na minha escola E isso A saltar tipo Do muro para a terra Tipo Tipo Eu sou assim deste tamanho O muro tipo este Ok? Eu saltei Para a terra Ok? Então venham lá E vejam os meus vídeos A saltar para a terra Ok? Tamo juntos Tchau Tchau